Olá pessoal, estamos aqui de volta no Madison Square Garden, onde vocês podem ver, a gente fica aqui do ladinho da arena para trazer informações exclusivas para vocês das montarias em touros aqui nos Estados Unidos. Bom, como vocês viram no vídeo que a gente postou, a gente postou todas as montarias de sucesso da primeira noite que aconteceu na sexta-feira, foram 22 montarias de sucesso e hoje aqui é o segundo e último dia de evento, eles encurtaram o evento aqui em Nova York, como a gente comentou anteriormente e aí vai ter hoje as montarias regulares mais o Championship Round, então nesse vídeo de hoje você vai ver quem é o grande campeão aqui em Nova York. Muitos de vocês me perguntaram o que aconteceu com o José Vitor Leme, por que ele não está competindo, a gente conversou com eles, conversou com a família do José, conversou com a Amanda e acontece que o José, ele estava machucado, como vocês viram no ano passado, ele se machucou um pouco nas montarias e ele preferiu ficar 100% até voltar a competir. Ele está super bem, ele está super tranquilo, está treinando, está fazendo os exercícios, mas é claro, ele quer voltar aqui para essa arena e dar show aqui, então nada melhor do que estar 100% com a saúde completamente perfeita. E agora a gente vai ver um pouquinho das montarias de sucesso aqui e vocês vão ver, mais a seguida a gente vai colocar umas coisinhas de os bastidores. Lá no nosso Instagram tem bastante coisa sobre os bastidores aqui da PBR também, corre lá, cowboys__by__mabel, que você vai ver muita informação. E agora, hora de show, hora de montarias em toros, vamos dar uma olhadinha nessas montarias. A community of young ladies, who have the grit and great, who then become women, who lead in whatever you want to do. PBR, the full-looker Phantom Stinger is a count on the heart, a PBR fan from the start. Portamento Stinger is a count on the heart of the heart of the heart of the heart. Música 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 FOLKS! Whiskey Bucket Sheet, 15 and counting. Adriana says, here we go! God, this is right! One, two, three! Success for Solano. And our second tap goal by Brian. I don't know if we're going to push him up to the leaderboard of the first. Trying to give us the fourth qualified Ryan for the weekend. And Lardo's first. He needs this. That is that never give up attitude right there. He could have easily hit that EJ button and said, I'm out of here, fellas. I'm heading to the airport. But Lardo just stepped on top. We have Ricardo Vieto right here. The beat show. The only four times. And heads up. Woo! 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 It's JMRV. Finally this ball has had his number. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Ele vai continuar batendo. Olha ele. Ele vai continuar. Olha ele. Alistair Richardson. Elevante. Elevante. Um pouco de bola aqui. Um pouco de risco. Um pouco de risco. Um pouco de risco. Especial momento. Serenamente Nuha. Ele é umox de si peatral. Agora ele está emammal do seu trabalho. Ele vai assistir. Ele vai assistir. Ele diz preencaramas. wird pra tu. Ele tem que ganhar esse gol, ele está em 12th place position, Andrew, no Winkins, no Winkins! Ele tem sua volta no Brasil, concentrado no jogo. O que você acha da força? Ele tem o início e fobo de participar de suas diferenças. He answers, he comes back. He stands there. And he's on. Lo Savio Busch. A win he. We spoke last night. He had to perform this week in his last year. For a very keen to the game. He's a third-generation Western sports athlete. Galera, vocês puderam ver aí as montarias de sucesso nessa segunda noite de evento aqui no Madison Square Garden, é realmente estar emocionante por um total de 32 montarias de sucesso nessas noites no primeiro e no segundo round. Agora nós passamos para as 12 montarias do Championship Round e como vocês fizeram, vai pelas pontas aí, 5 brasileiros passaram para o Championship Round pela pontuação. O Eduardo Aparecido com a linha de corte e aí o que acabou acontecendo? O Cooper Davis, que estava no Championship Round, não vai participar e aí deu a oportunidade então para o Eduardo Aparecido fazer a participação dele aqui nessa rodada dos campeões que a gente vai ver agora as montarias, todas as montarias dessa rodada dos campeões Championship Round para vocês. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. É isso aí, cara. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está fora do top 30 do mundo. Ele tem que irá a mover aqui. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo... Tremendo, tremendo, tremendo... Oh, boy! New York City, this is a heavy hitter. A time in the big industry. And he's got five seconds. And it comes! Come on, JRB! Calvi! Yes! Woo-hoo! How about that? And Mr. Major... Major... Mr. New York. I am with you. I am with you. The Cooper Tires area. I am with you. The numbers are in... How about 90 and a half points! Big shot to win his biggest win. Watch it! Tyler! And get it! Wow! Tyler Oliver! And a number to watch. Bullrun. He needs 89 points to take the event lead. That's the numbers that he needs. Kyler needed 89. The numbers are in. How about 91 points! The setups Just be scale days to... The world's getting stronger and totally positive and positive. The world's getting pumped around. The world camions are frenosy. Do you wanna know what I'm saying? This new one, he's WWE. I'm gonna know who she does. You know... It won't seem like. Is this the kick... Maybe you can't consider this game on the front? O que é isso? Olá pessoal, estamos aqui com um grande vencedor na Madison Square Garden, o Kyler Oliver, ele que é de Utah, e eu vou fazer a entrevista em inglês, é claro né? Kyler, você é de Utah, você é 22 anos, e o último ano foi a sua primeira apresentação no PBR U2B, até março, e depois você está fora. Conte um pouco sobre o que aconteceu no último ano. O que aconteceu no PBR? O que aconteceu no PBR U2B? 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 Eu não sei, eu ainda não sei. Ok, muito obrigada e parabéns pelo vencedor. Obrigada. Aqui a gente finaliza mais uma entrevista na PBR U2B aqui no Madison Square Garden em New York City. E o jovem vencedor Tyler Oliver está indo agora com um chequinho ali de 70 mil dólares. Isso mesmo gente, é um chequinho gordo aqui. Porque aqui na PBR U2B o evento de Nova York é uma major. Então, é claro, vale mais pontos para a competição do mundial e também vale mais dinheirinho para a galera. Então é isso gente, a gente finaliza aqui essa cobertura da PBR U2B aqui no Madison Square Garden. Música 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 Música